Oi gente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Cia Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui em agradecimento aos meus inscritos Logo, logo vocês vão também ver aí um vídeo aí que eu vou postar aqui Não deixem de assistir uma bomba sobre a dona profetisa Fiquem ligados, se você é inscrito no canal dela e não gosta desse tipo de vídeo, então é melhor nem você assistir Então eu quero citar aqui, gente, alguns nomes em agradecimento As pessoas, ó Kátia, fala meu nome, pessoas que estão desde o início comigo aqui no canal Então eu vou citar aqui o nome de algumas pessoas em agradecimento Se eu esquecer alguém, gente, põe aí nos comentários, né? Coloquei o nome de muitas pessoas aqui que sempre estão nas lives, sempre estão interagindo nos comentários E pra mim é uma alegria estar compartilhando isso com vocês Aqui, gente, com o caderninho aqui, todos os nomes, né? Quer dizer, não são de todos, né, gente? Mas aí eu vou, aos poucos, eu vou colocando aqui Então me perdoe se seu nome não estiver aqui Mas aí no próximo vídeo eu vou estar falando sempre, fazendo um vídeo assim Então eu quero citar a amiga Antônia Vieira Amiga que sempre está aí nos comentários Todos os vídeos, a maioria dos vídeos Ela está aqui sempre comentando, interagindo Então eu quero mandar um beijo muito grande pra minha amiga Antônia Vieira Também tem a Rosa Malta Gente, a Rosa Malta também, ela sempre está aqui Está no canal do Irmão Januário, no canal do Irmão Eric Aliás, todos os nossos amigos, a maioria são incomuns Então também, gente, eu quero pedir a vocês que orem pela irmã da Rosa Que ela está internada, ela ia fazer uma cirurgia Eu não sei se foi ontem ou hoje Então orem pela irmã da Rosa Não me lembro bem o nome dela, mas Jesus sabe Tem outra aqui, a Ruth Feitosa Ô Ruth, minha amiga linda Que sempre está nas minhas lives comentando Tem aí uma também, gente E uma querida, e uma sempre está nas minhas lives Maria Oliveira também A Maria Oliveira A Eliana Cardoso, gente Eu não sei se vocês já conhecem o canal da Eliana Cardoso Vão lá, gente, dá uma focinha pra ela A Cozinhando com a Glor também Faz cada receita maravilhosa Outra coisa, gente Muitas pessoas aqui não tem canal Viu? Então quando tiver canal eu falo pra vocês Mas tem muitas aqui que não tem canal Só tem mesmo, fez o canal Mas só mesmo pra estar interagindo Comentando nos vídeos, né? A Janete, Janete Mari Stories também Ela tem um canal Muito legal Faz muitos comentários Aprendendo com a Terezinha, gente Tem Aprendendo com a Terezinha Vão lá conhecer a minha amiga Que tá ali desde o comecinho comigo Aprendendo com a Terezinha E tem aqui a Kelly Cris, gente Cris, é Cris, é Kelly Cris A minha amiga Também não tem canal Mas é minha moderadora Sempre tá me ajudando Tá na live Ó, gente, é muito bom A presença de vocês Sempre quando eu tô fazendo live Vocês estão ali presentes A Ana Lúcia A minha amiga Ana Lúcia também Quero agradecer A Dulcinea Silva Maria José Amaral Isabel Ângelo Jamile Sales Canal Sarandine A minha amiga do canal Sarandine Júlia Angles É, acho que é Angles Menino de Ouro Menino de Ouro Sempre também tá assistindo Dos vidas Está na live, né Abusando Bota um zóio assim lá na live E a gente dá risada Nurato Uzumaki Acho que é assim, né, gente Nurato Uzumaki Não sei falar muito direito Em inglês Não tô sabendo falar Aí vamos lá A Neta Johnson A Neta, ela mora nos Estados Unidos, gente Mas sempre ela tá ali interagindo Tá na live Tá nos ajudando Marcelo Optimus Eu acho que é isso, gente O nome dele Obrigado, Marcelo Que sempre está com a gente Irmão Eric Ribeiro Meu irmão Eric Ribeiro O canal do Espírito Santo Que é o canal do meu amigo Januário Irmão Januário Gente, o canal do Espírito Santo Não é o Espírito Santo de Deus, não As pessoas também têm que entender isso É o lugar que ele mora Que é Espírito Santo Que eu já vi pessoas falando no vídeo dele Eita, Espírito Santo tem até canal A pessoa também tem que entender, né, gente Não é canal do Espírito Santo de Deus É canal do Espírito Santo Que é onde ele mora, né Vivendo com a Lia Rodrigues também A Lia sempre tá ali Ajudando, interagindo Comentando Gente, eu gosto muito do comentário de vocês É, tem a Laurence Fagdo Também, gente Obrigado, minha linda Leandro Oficial É o canal do meu irmão Leandro Oficial Filha de Sião A minha amiga Filha de Sião Que desce-lhe aí o chicote Nos fariseus A filha de Abraão também O Carlos e Vanessa Carlos e Vanessa Matheus e Alice A minha amiga Ela disse que eu lembro muito a mãe dela, gente Matheus e Alice Elias Rodrigues de Melo também Ildo Silva Gente, é muita gente Gente legal Que sempre está aqui Nos vídeos Está na live E muita gente Também o canal do Poderoso Né, o Poderoso Tem vários canais, gente Então, eu não quero assim Eu citei muita gente aqui Mas também deixei de citar muita gente Então, se você quiser Que no próximo vídeo Eu coloque o seu nome Deixa aqui nesses comentários, gente Ou então, vão na comunidade Sabe por quê, pessoal? Porque assim Quando vocês comentam em um vídeo E eu respondo Aí vocês respondem lá Bota alguma coisa na minha resposta Mas aí eu já não vejo, gente Porque muitos comentários Então, se for alguma coisa urgente mesmo Vocês colocam lá na comunidade Seu nome Que eu venho aqui, corro E coloco no caderno Para no próximo vídeo Não é o próximo depois disso Entendeu, gente? O próximo vídeo que eu fizer Em agradecimento O que é que eu vou fazer? Eu vou estar citando o seu nome E te agradecendo, gente Porque eu só tenho que agradecer a vocês Que vocês são pessoas legais Gosto mesmo de vocês Gosto dos comentários Também, gente Assim, tem vídeos Que pode ser que vocês não gostem Pessoas que já falou comigo Eu não vou citar nome aqui Ah, eu não gostei Porque você fez esse vídeo aí Falando do presidente Defendendo o presidente Que eu não gosto dele Ô, gente Pelo amor de Deus Mas eu não vou deixar De postar um conteúdo Porque uma pessoa não goste Entendeu? Eu assisto sugestões Como alguém fala assim Kátia, faz um vídeo assim Mas é muita coisa, gente Entendeu? Muita coisa fica na minha cabeça Porque eu sou uma só E vocês são muitos Entendeu? Então fica mais fácil Mas pra mim é um pouco mais difícil Então assim Eu não posso deixar De fazer um tipo de vídeo Porque a pessoa não gosta Aí tem pessoas Que pode ser que Não queira nem mais Ficar no meu canal Porque eu fiz um vídeo Falando do Brasil Do Bolsonaro Que é pra gente olhar Pelo Um conteúdo Um conteúdo todo Por causa de uma pessoa Que não gosta Então se verdadeiramente Você é meu amigo Minha amiga Gosta do meu canal Pronto Você assiste outros tipos de vídeo Mas também Se não quiser ficar aqui Tudo bem, gente Eu não vou brigar com vocês Por causa disso Não, Cátia Eu vou sair do seu canal Porque você fez um vídeo Onde você falou do presidente Eu não gosto dele Tudo bem É como eu digo Se o meu rancor O meu ódio Pelo presidente Pelo Brasil É mais forte Do que a vontade De que o Brasil Mude melhor Então o problema Não está lá em Brasília O problema está Na minha pessoa Que independente De quem está ali na frente Nós temos sim Que pedir a Deus Que orar E que está A par de todas as coisas Né, gente? Deus primeiramente Mas vamos orar sim Pela nossa nação Vamos orar Pelo nosso presidente Orar Seja ele qual for Os outros presidentes Que estavam No governo Eu orava Pedir a misericórdia Jesus tenha misericórdia Faça uma obra Toma o presidente Nas suas mãos Seja ele quem for A gente é igual Pastor de igreja Você pode estar ali Estar na igreja Você não gosta Daquele pastor Que está ali Mas você tem que orar Porque uma hora Ele vai mudar Vai ser outro homem Ali na frente E vai continuar sendo O pastor da igreja Muitas vezes O problema é pessoal Mas você não pode Deixar que aquilo ali Atinja A vontade Que você tem Que as coisas melhorem Entendeu? Então a amiga Que comentou Gosto muito dela Ela sempre está Nos meus vídeos Comentando Mas infelizmente Ela disse Ah que não gostou E que talvez Não ficasse no canal Não tem problema não Minha filha Se você quiser Se você quiser Pode ir em paz Não vou ficar Zangada com você Eu também estou em paz E vamos para frente Falar do amor de Deus Continuar falando Do que a gente tem que falar E próximo vídeo Mais tarde Deve estar chegando Sobre a dona Profetiza Se inscreva Se você não é inscrito Nesse canal Ative o sino Para poder você receber Esse vídeo Porque o negócio está certo Tchau gente Fiquem com Deus Fiquem na paz Tchau